Saudações, vascanismos e o povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Cara, fala hoje do jogo Vasco 2 Atlético Mineiro 1. Caramba, que jogo. Infelizmente, ontem acabou muito tarde, não consegui gravar ontem, né? Mas é tanta coisa que aconteceu, tanta coisa pra falar que eu, de fato, não conseguiria gravar isso ontem. Então, fala um pouco do que eu achei dos jogos e dos jogadores. Bem, vamos lá. Era um jogo extremamente difícil, né? O Atlético Mineiro tem um baita timaço. A tabela inicial do Vasco muito ruim, né? A gente pôr o Atlético Mineiro agora, a gente vai pegar o Palmeiras daqui a pouco. E as expectativas estavam conflitantes, né? O Vasco melhorou o time na questão de elenco. Mas os últimos jogos, principalmente de potencial ofensivo, não tem sido muito bom. Mas a gente tava, ainda assim, confiantes que o Vasco poderia ali fazer um jogo ok, que poderia até mesmo conseguir um empate ou então conseguir uma vitória. Eis que o jogo começa e o Vasco logo de início já abre 2x0 em cima do Atlético Mineiro e poderia ter feito 3x0. Olha só! Infelizmente, se não fosse o Vasco ter abdicado de jogar, talvez ele tivesse feito um jogo mais parelho. Mas ele quis tanto segurar o resultado que, depois de um determinado tempo, acabou virando um jogo de ataque contra a defesa. Mas conseguiram segurar os 3 pontos, então eu não vou reclamar, né? Enfim, falando especificamente do jogo, né? O Vasco começou até bem. Começou dando um sufoco ali no Atlético Mineiro. Foi até uma surpresa, assim, esse potencial ofensivo sufocante do Vasco. E aí conseguiu o primeiro gol com uma cobrança de falta pelo lado direito. Nossa, uma cobrança linda do Peck. Mesmo que o Andrei não tivesse intervido, eu acho que a bola iria pro gol. O Peck fez um... Cobrou a falta certinho. E aí no ângulo, o Andrei foi lá e só conferiu 1x0 pro Vasco. O jogo continuou, o Vasco continuou partindo pra cima. Logo depois, teve uma cobrança de lateral do Pumita. A bola pingou na área, conseguiram raspar pra fora. O Piton veio da esquerda e ele deu um passe pra dentro da área pra alguém pegar. A bola caiu no pé de quem? Do Peck, que deu um toque só, foi de primeira. E conseguiu fazer ali o 2x0. Logo em seguida, o Vasco teve uma outra chance, numa jogada também do Piton. Onde ele corta o marcador dele. Cruza pra área. A bola sobra no Peck, que tenta dar um chute também. Mas dessa vez, o goleiro do Atlético Mineiro foi muito bem. E conseguiu defender. Logo depois, teve uma bola de escanteio, que foi rebatida pra fora. Cruzada pra dentro da área. Sobrou pro Bambu, que se eu não me engano foi o Bambu, que tava em posição legal. E ele, cara, ele fez uma coisa que é até inteligente, que é difícil ver uns jogadores fazer. Ele tentou rolar a bola pra quem vem de trás, pra esse jogador concluir. Sendo que o goleiro do Atlético Mineiro foi muito bem de novo. E conseguiu evitar. Em meio a esses ataques do Vasco, o Atlético Mineiro cada vez mais incisivo, cada vez mais atacante, cada vez mais querendo. Até que chegou um determinado momento que o Vasco parou de atacar. E o Atlético Mineiro veio atacando loucamente. Veio que nem monstro, indo pra cima. E o Vasco abdicou do jogo para se defender. E foi o final do primeiro tempo todo, se defendendo, se defendendo, se defendendo. Até que chegou um ponto que o Atlético Mineiro conseguiu furar a retranca. É uma bola cruzada pra área. Foi afastada até certo ponto. Depois disso, os jogadores do Atlético Mineiro conseguiram recuperar. E os zagueiros, incrível que pareça, um ajeitou pro outro. Ele deu um chute muito difícil do goleiro do Vasco pegar. 2x1. Fomos para o intervalo e na volta já dava pra saber qual seria a tônica do jogo. Foi um jogo de ataque contra a defesa. Foi o Atlético Mineiro atacando o tempo inteiro e o Vasco se defendendo o tempo inteiro. O que se mostrou uma coisa que deu certo. Porque até os 40 minutos, os 40 e pouco, o Atlético Mineiro mandava no jogo. Em questão de volume, em questão de posse, em questão de ataque. Eles rodavam, tentavam. Mas eles não conseguiam concluir em gol. Eles não conseguiam fazer uma jogada que, de fato, acontecesse esse gol. Então o Vasco, apesar de estar só se defendendo, conseguiu segurar. Só que dos 44 pra lá, que começou a bater o desespero. Aí, mano, aí os caras vieram com tudo pra realmente arrancar esse empate. Teve pelo menos umas duas ou três bolas perigosas. Que o Jardim teve que fazer lá uma defesa de monstro. O último chute lá do Hulk também, que ia no ângulo. Nossa senhora. Enfim, apesar disso tudo, apesar do Atlético Mineiro ter tentado, ter feito todo o volume ofensivo. Não conseguiu furar a retranca. E o Vasco conseguiu sair de lá com os três pontos. É uma excelente vitória, levando em conta que nós enfrentamos um dos melhores elencos do campeonato. Então, sair de lá com três pontos é muito bom. Não vai ser qualquer time que vai conseguir ir lá e tirar três pontos do Atlético. Tô muito feliz com essa vitória e, pra mim, é um início promissor. É um início promissor. Apesar de tudo, o Vasco entendeu como se joga. Fez o jogo dele e conseguiu os três pontos. É do jogo. Eu realmente, como eu disse, eu preferia que o Vasco não abdicasse de jogar. Existe a possibilidade, sim, do Vasco não abdicar de jogar e acabar cedendo empate. Mas, também existe a possibilidade do Vasco fazer mais gol. É como eu prefiro jogar. Mas, também, não vou falar que é errado. Muitos dirão que o certo seria, sim, se defender. Porque o Atlético Mineiro é o time que tem mais qualidade, tá mais tempo junto. Enfim. Sobre os jogadores. Cara, o Léo Jardim... Eu vou começar... Eu como vou começar diferente? Vou começar da frente pra trás. Porque o Léo Jardim é o jogador que eu mais vou falar. Então, vamos lá. O Pedro Raul. O Pedro Raul, ele foi muito figurativo. Isso vale pro Pedro Raul e pro Alex Teixeira, na verdade. Foram os jogadores mais figurativos porque, como eu disse, o time jogou muito pra se defender. O que acabou tirando pros atacantes do time. Entendeu? Os jogadores foram os jogadores que ficaram mais pra marcar. Quando recebiam a bola, estávamos, geralmente, sempre isolados entre 3, 4 marcadores do Atlético Mineiro. Não conseguiram criar boas jogadas. Eles fizeram uma ou outra coisa quando tiveram chance, mas foram raríssimas. Então, eu acredito, tá muito difícil avaliar. Falar, Pedro Raul foi ruim, Alex Teixeira foi ruim. Não. Eu acho que o jogo que o Vasco fez prejudicou ambos. Porque foi um jogo só pra se defender. Onde eles não tiveram oportunidade de atacar. Não tiveram tantas chances, tantas bolas suficientes. E nem ninguém pra jogar com eles pra que eles pudessem atacar. Então, não vou falar que ambos foram ruins, não. Não fizeram um jogo legal. Mas a proposta do jogo, infelizmente, pedia outra coisa. Diferente deles, já o Peck foi bem importante pra essa partida. Pra mim, um dos jogadores mais importantes. Ele só não é o melhor por causa do goleiro. Entendeu? Porque o Peck fez um gol, deu uma assistência. E só por isso o cara já fez um gol e uma assistência. Tá bom pra caramba, né? Mas, além disso, ele ajudava muito a fechar pelo lado direito. O Peck, ele tem essa característica de assistente lateral, né? Sempre teve. Eu nunca gostei muito disso. Como eu disse, eu gosto de um atacante que ataque. Mas, em determinados jogos, essa característica é extremamente importante. Exemplo, nesse. Nesse jogo, o Peck foi extremamente importante pra ajudar o Pumita lá na marcação. Então, essa característica dele de assistente lateral para esse jogo foi muito importante. Além do gol e além da assistência. Pra mim, é um dos melhores jogadores do Vasco nessa partida. Do trio de meio de campo. O Andrei, o Jair e o Rodrigo. Cara, o Andrei foi bem. Fez um gol, né? Se movimentou bastante. Marcou bem. Tentou dar algum volume pro meio de campo. E, na medida do que o jogo pedia, né? Um jogo mais defensivo. Ele não erregou. Conseguiu segurar o ímpeto do lado do Atlético Mineiro. Conseguiu criar ali algumas jogadas. E, no que dava pra fazer, ele foi bem. Pra mim, uma partida muito justa do Andrei. O Jair, pra mim, foi um dos jogadores mais caçados. Nossa, como apanhou o Jair, velho? Meu Deus do céu. Pra mim, do meio de campo, foi um dos jogadores mais importantes. Acho que, talvez, o mais importante do meio de campo. Porque era o jogador que tava dando mais o respiro. Era o jogador que, quando a bola parava, ele conseguia prender essa bola por mais tempo. Conseguia segurar mais o jogo do Atlético Mineiro. Era o jogador que conseguia fazer com que o Vasco passasse mais tempo com a bola. Digamos por assim. Então, foi pra mim uma partida muito justa. Muito boa do Jair. O Rodrigo pode não ter aparecido tanto quanto eles. Mas, pra mim, foi extremamente importante. Ajudava muito na marcação. Fechava muito no meio de campo. Tanto o Rodrigo quanto o Andrei ajudavam a marcar quem tava atacando pelos lados dele. Então, o Andrei, muitas vezes, teve que bater de frente com o Hulk. O Rodrigo, muitas vezes, teve que parar o Paulinho. Então, foram jogadores que... O trio de meio de campo jogou muito bem. Conseguiu segurar o Atlético Mineiro. Os laterais. Eu acho que ambos os laterais foram ok. Acho que o Pumita jogou bem. Acho que o Piton jogou bem. Piton deu uma assistência pro gol do PEC. O Pumita fez uma partida até que justa. Ele poderia ter estragado sua atuação no final. Porque ele perdeu uma bola capital no final do jogo. Que poderia ter cedido o gol de empate do Atlético Mineiro. É uma bola que, no final do jogo, não se perde. Eu entendi qual foi a... O que ele queria fazer, né? Ele queria tentar deixar aquela bola sair. Proteger a sua bola. Só que ele acabou não confiando no potencial do Patrick. Que roubou a bola dele. Conseguiu cruzar pra área. Nossa, quase que o Atlético Mineiro faz o gol. Pra mim foi falta de atenção. Então, por causa disso, acho que ele perde um pouco em relação ao Piton. Que, como eu disse, além de ter dado uma assistência, jogou melhor e não fez nenhuma besteira a capital. Cara, a zaga. Robson Bambu e Léo Pelé. Cara, o Léo Pelé, ele teve o trabalho... A importante missão de parar o Hulk. E ele foi muito bem. Ele sempre tentava antecipar as jogadas. E é uma decisão extremamente difícil, né? Porque se você antecipar mal, e o cara conseguir te cortar nessa antecipação, você é o último homem. O cara sai na cara do gol. Então, eu acho que o Léo foi muito bem nesse trabalho. Além do fato de que foi o capitão da equipe. Foi o cara que estava organizando a defesa. E, pra mim, extremamente importante. Mais um bom jogo do Léo. E, para minha surpresa, mais um... Mais não, né? Um ótimo jogo também do Bambu. Cara, o Robson Bambu, pra mim, jogou muito bem. Foi muito importante em várias das bolas que eram cruzadas dentro da área. Foi um jogador que não arregou em nenhum momento. Conseguiu dar uma dinâmica aí pra... Pra essa defesa do Vasco. Cara, eu tô realmente surpreso com o que jogou o Robson Bambu. Mostra um pouco que os treinamentos ainda estão sendo observados. Porque, teoricamente, o Capasso foi contratado pra ser o titular. E... Enfim... É... Desculpa. Eu tentando não espirrar. É... Deixa eu ver. Robson Bambu. E agora, o... Léo Jardim. Ok. É o último que eu tinha pra falar dos de linha, né? Cara, pra mim, o melhor jogador do Vasco. O melhor jogador do Vasco, sem dúvida, foi o jogador que garantiu a vitória do Vasco. Léo Jardim, pra mim, meu Deus do céu. É... Tem a fila de desculpas? Tem a fila de desculpas. Ainda tá certo que é o... Primeiro jogo assim, né? Mas... Foi extremamente importante. Foi extremamente importante. Foi o jogador que garantiu a vitória. É... Não foi só no segundo tempo. Teve outras jogadas do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Onde teve uma com o atacante saiu na cara dele. Ele teve que abafar. Um chute de falta do Hulk que ele teve... Que ele conseguiu segurar no cantinho. Aquela bola venenosa. Venenosa. Que quica antes de ir pro gol. O Juninho Pernambucano fazia muito isso, por exemplo. Teve uma outra... Um outro escanteio que ele espalmou. Além de algumas bolas no final do segundo tempo. É... Como eu disse, até o meado. Até os 40 do segundo tempo. O Atlético Mineiro não conseguia atacar direito. Mas pro final... Foram vários ataques. E muitas bolas difíceis de serem pegas. E ainda a bola final, que foi o chutaço do Hulk. E o Léo Jardim conseguiu pegar. Então... A vitória, pra mim, tá na conta do Léo Jardim. Foi o melhor... Pra mim, o melhor jogador do Vasco. Bem... Eu tenho aqui algumas coisas ainda pra falar, né? É... O... Achei que o Vasco foi... Teve uma postura interessante. Foi bem montado ali para o jogo contra o Atlético Mineiro. O... O Barbiério foi expulso. Sabe qual é engraçado o Barbiério ter sido expulso? É que o técnico do Palmeiras, né? O Abel Ferreira também foi expulso. Então, o próximo jogo não vai ter os dois técnicos. O próximo jogo é Vasco e Palmeiras, né? Não vai ter os dois técnicos. Não vai ter nem o Abel do Palmeiras. Nem o Barbiério do Vasco. Coisa estranha do futebol. O que melhor é falar também no juiz. Cara... Eu achei que o juiz extremamente rigoroso. De um nível que chegava a ser estranho. É... O André levou um cartão, assim, muito de graça. Certo que eu não sei o que o André falou para ele, mas... Aquele tipo de coisa que acontece, né? Que o jogador leva falta e o companheiro vem reclamar. Pô, falta aqui e tal. O cara levantou o cartão para ele. Fora outros cartões e tipo... Eram uns critérios esquisitos. Porque outros jogadores também reclamavam com ele. O Hulk, por exemplo, estava reclamando toda hora. É... E esses cartões, eles saiam, assim... Em tempos diferentes, com critérios diferentes, tá ligado? É... O próprio Hulk levou um cartão por ter discutido com o Jair. Em outro momento, houve outra discussão que não deu em nada. Teve uma discussão dentro da área. Que, sabe... O juiz afastou, deu um cartão para um, o outro deixou para lá. Deu um cartão para o outro, deixou um para lá. Cara... O juiz, para mim, estava muito esquisito nessa partida. Estava com um excesso de rigor estranho. Expulsou o Barbieri, porque o Barbieri teria dito alguma coisa. Eu não vi a entrevista do Barbieri para saber o motivo da expulsão, mas no jogo foi isso que foi dito, né? É... Então, estranho. Estranho, para mim, a conduta do juiz. Fora isso, acho que não atrapalhou tanto a partida. Acho que ele picotava em alguns lances, né? Dava algumas faltas e outras não. E, para mim, ele tinha algum problema com critério. É... E me incomodou um pouco. Me incomodou um pouco. Bem... Sobre o jogo, era basicamente isso. Dos jogadores que entraram no segundo tempo, eu não tenho um grande destaque para ninguém. Acho que todo mundo segurou bem a peteca. Figueiredo, Paulo Vito, Barros, Galarza. Eu acho que os jogadores que entraram... Entraram para isso, né? Para segurar. E assim o fizeram. Espero que o Vasco mantenha, assim, esse espírito de competitividade. E que, se for preciso segurar para valer os três pontos, que segure. Desde que ganhe, né? Bem... Eu gostaria de saber aqui a opinião de vocês. O que vocês acharam do jogo? Gostaram da postura? Não gostaram? Quem foi o melhor jogador do jogo para vocês? Quem foi o pior? Por quê? Comenta aqui embaixo. Deixa o seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal. Se inscreve. Curte o vídeo para dar moral para o canal. E assim, beleza. Então, valeu. Falou aí. Até mais.